Fala galera, tranquilos, sejam muito bem-vindos ao Professor Também Joga E esse é o Projection Freaslight e agora vamos fazer a escalada Chama escalar, que é a parte aqui onde ela fugiu de casa depois de ter feito umas besteiras O pai e a mãe deu depois dela de castigo, ela fugiu de casa e agora está vivendo uma aventura linda Inclusive até mesmo encontrando novas culturas e novas pessoas e novos aprendizados Esse jogo é muito bonito, é um jogo independente, está legendado em português E foi dedicado para mim, foi dedicado a mim este jogo gratuitamente pela empresa Para fazer esta série no YouTube Então deixa o teu like, compartilha, se inscreva no canal e comente o que você está achando E se você quiser ver as minhas lives, TheLive barra Professor Também Joga, está aí na descrição E os meus podcasts, já são mais de 32 episódios, estão disponíveis aí para você Beleza? No Twitter, Instagram, Professor Também Joga também Então já entra no clima, coloca aquele foninho, vem participar comigo aqui E resolver esses puzzles que são bem difíceis usando a sombra e a luz Vamos nessa Estou adorando fazer o jogo, estou adorando Às vezes eu fico um pouco nervoso Eu sei que às vezes eu fico um pouco nervoso Mas faz parte ficar nervoso Eita, isso aqui vai dar um trabalho Aqui, ó Vamos aí Aqui E Eita, nossa, isso aqui vai ser difícil Isso vai ser difícil Já se preparem, hein Já se preparem Aqui Aí Isso Aqui Mais um pouquinho Aê Boa, menino Aê Ai, estou no limite aqui já Se não, então Então Continua Ai, continua sendo aqui, então Tá Aqui mesmo É aqui Mais um pouquinho Mais um pouquinho Ai, não Velho Não Velho Não Ai, ai, ai Que dor No útero Vai Deus Não Não, velho Paz, Fernando Namastê Namastê Namastêzinho Vamos no Namastêzinho Vai, Fernando Respira fundo O jogo O jogo é vibrante O jogo O jogo O jogo é vibrante, cara Vai Vai, tô suando já Ó É sacanagem, cara Os caras fazem de sacanagem Os caras fazem isso de propósito Pra você cair Pra você Ficar louco Entendeu? Querer já quebrar o monitor Querer quebrar videogame Jogame Não tem mais mesmo Então Foda-se Mas PC Tô só com o Play 3 Aqui Play 4 Xbox Vendi Não vou comprar Geração nova Se um dia eu comprar Vai ser o Play 5 Mais pra frente Xbox Não Ah, vai tomar banho Só porque eu fui falar mal Da Xbox Não mal, né Fui falar Muita gente fala Ah, mas por que você não vai comprar O CDX? Eu tenho computador, cara Eu tenho computador Tenho Game Pass Ultimate Entendeu? Não tenho por que eu comprar Um 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 Xbox Tenho O O Game Pass Ultimate Aqui Seria Bobeira da minha parte Isso Entra aqui Isso Entra aqui Como é que eu vou pegar Isso aqui Gente Mas olha Cara Eles são muito Filha da mãe É sério Eles são muito Filha da mãe Eles são muito Maldoso Cara O louco Chega até a ser maldade Fazer isso É até maldade Ah, o louco O louco O louco O louco Vixe O louco O louco O louco Aí a minha vontade É desistir Aí qual é a minha vontade? Desistir Qual é a minha vontade? Ir embora E assistir Seriado Desencanar Essa é a minha vontade Já Vai tomar banho Eu já começo a ficar muito nervoso Jogando Esse é o problema Eu fico muito estressado Jogando Nossa senhora Eu odeio Puzzle Odeio Esse estilo de puzzle Odeia Vai passar Fernando Vai Eu não vou pegar mais aquela borboleta Eu quero que aquela borboleta Vai pro meio do inferno dela Ah, merda Borboleta Você eu não quero graça Não Agora eu vou lá pegar Agora eu vou lá pegar Essa borboleta Agora eu vou lá pegar Essa borboleta Fica vendo O que eu vou fazer aqui Quem acredita Quem acredita Sempre alcança Aí Aqui Vamo aí Vamo aí Vamo aí Vamo aí Menino Chupa Chupa Aqui é Aqui é professor Fih Cês tão louco Eu vou precisar Daquilo lá Também Vamo aí Que eu vou Precisar Daquela Professores Nunca desistem Jamais Desistiremos Yes 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 Ok 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 O que eu tenho que fazer aqui Calma 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 Peguei Ah não 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 Faz isso Comigo Não Faz isso Comigo Não Aqui Aí Fricassé Aí Isso Nossa Agora fomos Fomos um espetáculo da natureza Aqui Fomos um fricassé Um fricassé Ai Senhor Aí Aqui Isso Menino Vamo Eita Estátua Eita 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 Mano Olha Oh Loco Velho Yella Que isso Meu irmão O que foi Isso Que foi Isso Mano Fazenda Fazenda Fazendinha Fazendinha Quando nasce Se esparrama Pelo chão Pega Pega Não Pega 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 Vamos Aí Aí Listo Pulou Pulou Estamos com problemas Agora Ok Vixe Ela tá no que Vocês Estão ligado Né Vamos ter Que pular Aqui Ó É Que vida Boa Oh 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 Que vida Boa Sapuca Rio Rio Vou ter Vou ter Que pegar Esse Ai Aqui Aqui Eu O Que Ae Yes Ixi Vou ter que pegar mais um lá Ok Ok Aê Calma Muita calma nessa hora Isso Aê Isso Muita calma Nossa, massa Tá Massa, 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 massa Demais Muito legal You didn't think When I'm done To No When I've been Bring You were Fernanda Não Não Fernando Não Meu filho Não é Assim Não é Assim Fernando Isso Isso Menino Isso Ih Eu vou ter que Pegar um botijão Aqui Amor Muita calma Nessa hora Deixa eu Aê Aí eu pego Esse botijão Não, não, não Faz isso Aí pulou Isso Aê Agora você vai ter que ter muita calma Fernandão Calma Fernando Calma Calma Não faz isso Não Aê Não, 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 não Calma Aí vai reto Vai reto Vai reto Não Calma, calma Calma Vai reto Isso Boa Agora Faz um Um Ai Sério mesmo Mano Ai Que dificuldade Sério Isso Pula Yes Aí Aí Aqui Isso 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 Boa Boa Oh Yes Baby Aí Aqui Eu vou Eu vou pegar isso daqui Que eu acho que eu vou precisar Aí Nós vamos Para lá Yes Isso Aí Aqui Será que eu vou precisar Aqui Acho que sim Yes Yes Lindo Lindo Lindo, Fernando Lindo, lindo Fácil Não Fácil não 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 aprendi dizer adeus Mas Eu Sabia que você ia fazer isso comigo Por que eu já sabia que você ia fazer isso comigo Sabe Quando você já sabia Ah Já sabia Que é Aí Aê Você da mãe Joguinho Filho Uma égua Aqui 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 Calma Aê Aê Deixa Aê Calma, calma, calma Muita calma nessa hora Aê Pulou Isso Yes Foi linda Foi linda Foi linda Foi linda Aê Boa Menino Aldeia Aldeia Uau Que isso Boa 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 Eita Ai Caraca No olho Meu irmão No olho No olho Caraca Caraca No zoinho Tem que cair Olha 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 Não cai Mano Cara, olha que massa, mano. Que jogo da hora. Olha, é um dos jogos mais inovadores desse ano aí de Indy, hein, mano? Ah, não faz isso, cara. Não faz isso, cara. Pulou. Isso, menina. Ah, boa. Boa, 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 boa. Ah, já sei o que tem que fazer, já. Fica aí, filho. Sim. Yes, yes, yes. Bom, rapaziada, eu acho que é isso, meus queridos. Espero que vocês tenham gostado de mais uma gameplay. Este que é um jogo realmente bem desafiador. Tô adorando este jogo. Realmente tô curtindo bastante. Eu espero que vocês tenham gostado também. Forte abraço pra vocês. Tudo de bom. Valeu, valeu. Tchau. Tchau.